Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada, ela pia, dançarina Coitão pra sentar Coitão pra sentar Coitão pra sentar Eu vou provocar, maldecer, vou me enxergar Eu vou provocar, maldecer, vou me enxergar Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mena gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada, ela pia, dançarina Coitão pra sentar Coitão pra sentar Coitão pra sentar Eu vou provocar, maldecer, vou me enxergar Eu vou provocar, maldecer, vou me enxergar Coloca o capacete que lá vem pedrada Vai! Eu tava em casa, pensando em você Um som de balada que você ouviu, era só a PV Acredita que eu morri, baby, você mudei Ainda não viaja, que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada, de ver o que eu fui Batido, tava na puta, ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho forte, ó, eu tenho forte, ó, eu tenho forte, ó, eu tenho forte Eu tava na puta, ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho forte, ó, eu tenho forte, ó, eu tenho forte Eu tenho forte, ó, eu tenho forte, ó, eu tenho forte O que é isso? 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 Eu gosto de você sentar com essa cara de marido, com o que você faz. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, com o que você faz. Eu gosto quando você senta com essa cara de marido, com o que você faz. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, com o que você faz. Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Nunca mais tô me julgando por minha roupa Ai, que saudade, ai, ai, ai No quarto, bota no centro Saudade, né, que cada mal toda Sendo a calma ao lado da morte Doze anos e paz Saudade, né, que vai sair de lá Lando em descente, ah, ah, ah Bota bem, ai, 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 ai Eu gosto quando você se trata com Essa cara de marreta Doze anos e paz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Só a gente me deram de paz Ai, 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 ai Eu gosto quando você se trata Com essa cara de marreta Doze anos e paz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Você me tem um dia Ai, 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 ai Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que hoje eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavana, eu fui Porra nenhuma do Tavana, eu fui Porra nenhuma do Tavana, eu fui Quem gostaria do serviço, querendo me envolver Vem pra sua casa, me agradeço a você Verás na canção, joga uma vez em mim, eu fui Porra nenhuma do Tavana, 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 eu fui Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Chega a mãozinha pra cima, agora só com você Porra nenhuma do Tavana, eu fui 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 Quem gostaria do serviço, querendo me envolver Vem pra sua casa, me agradeço a você Verás na canção, joga uma vez em mim, eu fui Porra nenhuma do Tavana, eu fui Porra nenhuma do Tavana, eu fui Porra nenhuma do Tavana, eu fui Coloca o capacete que lá vem pedra Chama! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar pra bar Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar pra bar Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, V, G, P, Chama! 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 C, V, P, Chama! C, V, G, 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 P, Chama! E, G, P, Chama! C, V, G, P, Chama! C, V, G, P, Chama! Tô entendendo nada A malvadora sempre Ainda fico apaixonada Ela chamou na porta Bota, botadinha, saliente Chorou na porta Bota, botadinha, saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada de pé Ela chamou na porta Bota, botadinha, saliente Chorou na porta Bota, botadinha, saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada de pé Ela paga de malvadora Agora tá querendo ver É o gerinho Chegou na minha cama Como a rádio bandidão Boa ideia Cuidado, não se apaixona Qual o que era tem nada Só se fofinha uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo replay Tô entendendo com a rádio bandidão Tô entendendo nada Tô entendendo nada Tô entendendo nada A malvadona sempre Mas tá fico apaixonada Ela chamou na porta Bota, botadinha, saliente Chorou na porta Bota, botadinha, saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada de pé Ela chamou na porta Bota, botadinha, saliente Chorou na porta Bota, botadinha, saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada de pé Bota, botadinha, saliente Bota, botadinha, saliente Listas Escríbete Indeed Bota, botadinha, saliente Cal$ Bota, botadinha Bota, botadinha Certificação Bota, botadinha Seguindo Tchau. 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 E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem Viva sua vida, que eu vivo a minha E essa rua, que é pouco tempo O tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Estou de tudo, vai! Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da valenceira E a lente bonita é gostosa e supira Ela é da valenceira E a lente bonita é gostosa e supira Balança, balança Refração, refração Eu pra contar no planeta O erro me mata, meu DJ volta E o Felipe Amorim Chegou na minha cama Com a rádio bandidão Mandou a ideia Cuidado, não se apaixona Falou que era treinada Só se for vir uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo rebanho Tô entendendo nada A malvadora cedo Ainda fico apaixonado Ela chanou na porta, a porta A portadinha saliente Chanou na porta, a porta A portadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada de pé Ela chanou na porta, a porta A portadinha saliente Chanou na porta, a porta A portadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada é diferente Ela paga de malvadora Agora tá querendo ver É o gerinho Chegou na minha cama Com a rádio bandidão Boa ideia Cuidado não se apaixona Falou que era treinada Só se for vir uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo rebanho Tô entendendo nada Tô entendendo nada Amalgadona sempre Mas ainda fico apaixonada Ela chanou na porta, a porta A portadinha saliente Chanou na porta, a porta A portadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada é diferente Ela chanou na porta, a porta A portadinha saliente Chanou na porta, a porta A portadinha saliente Botei de ladinho Um botei atrás e na frente Que botada louca Que botada é diferente Meu gerinho DJ Danielson Abra o portão que seu nego voltou Quatro palavrões daqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for não vou voltar Ela falou se for vim por lá Peguei o carro, liguei o som, parei no primeiro boteco de ponta de rua Pra esquecer os problemas, hoje eu tomo uma Pra espantar a tristeza, um copo de cerveja em cima da mesa E o som do paredão, a cada dança que eu pego, lembro de seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Pra espantar a tristeza, um copo de cerveja em cima da mesa E o som do paredão, a cada dança que eu pego, lembro de seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Abra o portão aí amor, abre o seu nego voltou Abra o portão aí amor, abre o que o safadão voltou Eu disse quatro palavrões de aqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se for vim por lá Peguei o carro, liguei o primeiro boteco de ponta de rua E pra esquecer os problemas, hoje eu tomo uma Pra espantar a tristeza, um copo de cerveja em cima da mesa E o som do paredão, a cada dança que eu pego, lembro de seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Pra espantar a tristeza, um copo de cerveja em cima da mesa E o som do paredão, a cada dança que eu pego, lembro de seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Portão aí amor, seu nego voltou Abra o portão aí amor Produto José de Lima Unirassal, meu patrão Jogueia Diniz Amigo Júlio Mano Vamos lá, Caidão É assim, ó Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem E aí? Vem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página E põe o seu diário arrancada Vem Sou e choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Uh! Chagos Barra Uh! Yeah! Uh! Vem! Bora, meu Caicó, vem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho e choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho e choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Uh! Da minha vida Uh! Pode bater, pode bater, gente Tá melhor do que o pessoal, hein Bom demais Você me arruma um pouquinho D'água aí, por favor Que eu tô Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas tempo quero falar com você Iê, iê, iê De super aparecer Nasci Não quero atrapalhar Só me escute Deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não Percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Olha o piseiro do VF Isso é Vida Arnãs Para o meu DJ DJ Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira Para ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Para ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Bora, Silvana Bora, Silvana Bolsa Flotinho De Ferraz, frango favorito Galera do Rio de Janeiro Bora, Silvana Maurinho, que é mais mais Bora, Juliana Eu sou o seu esquema preferido 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 Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido O DJ, o DJ É nada A cidade inteira Pra brigar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Bora, Bora, Bora Produtos Rei de Ouro Para meu turma, OCD Master Drive Alô meu parceiro Renato, o Rei da Gela